Que a Comissão de Direitos Humanos dessa casa vem trabalhando desde o início, que é o desaparecimento do Amarildo Dias da Silva. O Amarildo, morador da favela da Rocinha, hoje um caso muito debatido pelos meios de comunicação. A Rocinha, que é um lugar que tem uma unidade de polícia pacificadora, o Amarildo está desaparecido, é assim a expressão que se utiliza. Esse morador da Rocinha, o Amarildo, ele é pai de seis filhos, vive numa casa muito humilde na Rocinha, de praticamente um único cômodo, e isso aconteceu num domingo, assim que aconteceu, nós fomos procurados pela família, por moradores, e a gente vem acompanhando esse caso grave, muito grave, da segurança pública do Rio de Janeiro. Ele tem um apelido, deputados, Dionísio Lins, que é de boi, tamanha sua força física para o trabalho braçal. Esse é um apelido carinhoso, dado na favela, porque inclusive é uma pessoa conhecida, pela sua solidariedade, sempre subindo com material de construção, de obras, de vizinhos, sempre uma pessoa disponível a ajudar para virar uma laje, enfim, era uma pessoa com uma disposição física impressionante, e é uma expressão popular, que trabalhava como um boi. E esse era o apelido carinhoso, era assim conhecido na Rocinha. O Amarildo nascido e criado lá, uma pessoa querida, no domingo, retrasado, ele estava, ele sai para pescar com o seu primo, ali na Barra, e ele volta da pescaria no final do dia, deputado Paulo Ramos, e é surpreendido por policiais da UPP, em um determinado grupo de policiais da Unidade Polícia Pacificadora, vai até ele, sem mandado judicial, apenas existia uma operação policial para se prender traficantes ainda remanescentes dentro da Rocinha, mas não havia um mandado judicial contra ele, nada contra ele, isso depois confirmado pela própria Polícia Civil, chegam à casa dele, porque precisavam averiguar a semelhança dele com a semelhança de uma foto. de alguém suspeito. No lugar de ser levado para a delegacia, que é a polícia, a quem compete esse modelo, esse tipo de investigação, misteriosamente ele é levado para a Unidade da Polícia Pacificadora, ele é levado para a sede da UPP da Rocinha. E essa é a última vez que o Amarildo é visto. Tem uma série de coisas nessa investigação que precisam ser vistas, que precisam ser esclarecidas. A Rocinha tem uma série de câmeras espalhadas pela própria Unidade Polícia Pacificadora em diversos acessos. de todas as câmeras, só duas não funcionavam naquele dia. Exatamente as duas câmeras que filmavam a saída da UPP, a saída da sede, por onde o Amarildo teria, na versão daqueles policiais e do comandante daquela UPP, saído. E duas câmeras que pararam de funcionar exatamente naquele dia, só aquelas duas, mas nenhuma outra. Então não há imagens dele saindo daquela unidade e ele nunca mais foi visto a partir desse domingo. A viatura daquela unidade tem GPS e nesse dia o GPS estava desligado. Isso nos provoca qualquer tipo de conclusão? Não. Aliás, conclusão que cabe à Polícia Civil e nesse momento a investigação recai às mãos da Delegacia de Homicídios. Não está mais na Delegacia do Bairro, na Delegacia da Área, está na Delegacia de Homicídios que vai dar continuidade. Evidentemente com mais recursos e já tratando o Amarildo como um caso de homicídios, senão não iria mais para essa Delegacia. Esse caso tem chamado a atenção da opinião pública, tem mexido com os moradores não só da Rocinha, mas diversos outros lugares, diversos outros territórios do Rio de Janeiro, tem sensibilizado os movimentos sociais e se transformou numa pauta dessas lutas permanentes. O Cadê o Amarildo? Onde está o Amarildo? E insistentemente perguntado pelos meios de comunicação e pelas redes sociais. Eu quero dizer que esse não é um caso isolado. O deputado Paulo Ramos é testemunha. Nós já fizemos na Comissão de Direitos Humanos aqui dessa casa, algumas vezes, audiências públicas sobre casos de desaparecimento. Vários, vários. E achei muito interessante que essa semana a família do Amarildo nos procurou e disse, não queremos mais que perguntem cadê o Amarildo. Temos que perguntar onde estão os Amarildo 2, porque são muitos. E eu quero mostrar aqui, deputados, alguns números que são impressionantes. Por isso, esse já foi tema, ano passado e ano retrasado, de audiências públicas da Comissão, antes de qualquer caso de grande visibilidade. Prestem atenção. No estado do Rio de Janeiro, no ano de 2003, nós tivemos 4.798 desaparecidos. No ano de 2004, 4.559. No ano de 2005, 4.397. No ano de 2006, 4.562. No ano de 2007, 4.633. No ano de 2008, aumenta consideravelmente. 5.114. No ano de 2009, 5.425. No ano de 2010, 5.479. E no ano de 2011, eu só tenho os dados até 2011, 5.488. Ou seja, nós estamos num número crescente de desaparecidos, na escala de mais de 5.000 desaparecidos por ano. É inaceitável. É um número absurdo. Ah, mas desses desaparecidos, alguns apareceram. É provável. Mas não há política. Não há política na área de segurança para dar conta desses desaparecidos. Hoje, qualquer pessoa desaparecida, a família pode imediatamente comunicar à delegacia que tem que imediatamente iniciar a investigação. E isso não é cumprido. Em diversas delegacias, e aconteceu no caso do Amarildo, em diversas delegacias, a orientação da delegacia é que a família volte 48 horas depois, partindo do princípio de que essa pessoa pode aparecer por alguma outra razão. fizeram isso com a família do Amarildo, que é ilegal. É ilegal. Não pode. Porque essas 48 horas podem ser decisivas para a investigação do paradeiro daquela pessoa desaparecida. Então, são muitos os Amarildos que, nesse momento, precisam de resposta. E eu quero aproveitar para convidar todos os deputados, membros ou não, da Comissão de Direitos Humanos, no dia 13, nós faremos uma audiência pública que já estava aprovada no primeiro semestre sobre desaparecidos. Vamos aqui trazer, viu, deputado Paulo Ramos, vamos trazer a família do Amarildo, mas não queremos discutir só o Amarildo. Nós queremos discutir qual é a política de segurança para dar conta desse absurdo número de desaparecidos em pleno regime democrático, no século XXI, num lugar, num estado como o Rio de Janeiro. Essa situação é grave. Isso me lembra o caso do Amarildo, me lembra o caso do Carelli, funcionário da Fiocruz, quem tem mais tempo na militância vai lembrar, desaparecido, que nos remete a um modelo de policiamento que nós não queremos mais. E esse caso do Amarildo nos faz, nos traz um grande choque de realidade, nos faz descobrir que nós temos no Rio de Janeiro a polícia do Rio de Janeiro. É gravíssimo. O governador, recentemente, pediu em nome dos seus filhos maior sensibilidade da população. E ele tem o direito de pedir isso. E eu peço, em nome dos seis filhos do Amarildo e dos filhos das milhares e milhares de pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro, que a política de segurança não trate essas pessoas como números, que trate com o mínimo de dignidade. E na hora da gente perguntar, como estamos perguntando, cadê o Amarildo, que se responda, cadê o Amarildo da Rocinha e os Amarildos de todos os guetos, de todas as favelas, de todas as periferias, de todos os territórios pobres, que não têm, na política de segurança do Rio de Janeiro, a pauta da dignidade humana. Essas pessoas precisam ser respeitadas. A gente não tem hoje cadastro, cadastro de pessoas desaparecidas. Nós temos cadastro de carro roubado, mas não temos cadastro de pessoas desaparecidas. Não temos resposta e tratamento digno a essas famílias. E o pior, existe uma inversão do ônus da prova, onde cabe a essa família tentar descobrir o porquê que ele desapareceu. Não. Cabe ao Estado, cabe à autoridade pública. E nesse momento, a política de segurança do Rio de Janeiro está em xeque, porque tem que responder o que aconteceu com o Amarildo. É inaceitável. E no dia 13, vamos aqui ampliar esse debate na Comissão de Direitos Humanos, querendo saber de que maneira o governo do Estado vai dar trato, não só ao Amarildo da Rocinha, mas às milhares e milhares de pessoas desaparecidas em todo o Estado. Obrigado, presidente.